O que é que eu estou saindo? Meu Deus! Vamos lá, só de meizinha para tirar onda com esses filhos da mãe Eles vão tudo por trás aí, cuidado viu, eles não acertam a jogar de diva Aí vão vir tudo por trás aí, aí usa a barreira para eles caírem, tá ligado? Viu o Kakaroto, entendeu né? Já estou aqui para isso mesmo Não aparece não, deixa eles ver que tu está aí não Quatro, três, dois, um Os adversários estão acertando Nossa, tudo riddle Tudo riddle Riddle maker Eu vi pelo menos três riddle makers Vocês estão vendo Vocês estão vendo Estão passando para o lado Estão caindo até agora mano Eu estou gravando isso velho Que foda, eu vou botar os dois Deixa eu ver, deixa eu ver como vai dar Já foi um veneno hein Estão indo de novo De novo Olha só O que bairros . . E tem que comer, semsol семь um ano Vocês morreram porra, deviam ter ficado mais ugra Pua, macaco também seria bom né Vai, 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 macaco, macaco, tudo macaco Tudo macaco falsa Vai, vai, todo macaco Semal Semal Pula todo mundo junto aqui pra que fica mais fácil, pega a mão Muito ruim, cara Alsoi, газinhas,stämiة Pula todo mundo junto aqui Mostravação São duas eliminadas Né? O que que tu acha? Eles vão matar sem pôles, eles vão matar rápido demais mano Eles tão tirando muito sangue Vai, é sério pô Luz ficou massa agora Eu queria ir montando massa eles aqui Tem um rango lá atrás Cuidado! Isso! 40! É isso mano Quase pegar ult Se eu matasse mais um pegar no ult Derrota